Comprando com o nosso parceiro oficial do canal, você nos ajuda. A Godoffer tem tudo o que você precisa na linha de Windows, Office e muito mais. Onde você consegue utilizar o nosso cupom de desconto para obter as melhores ofertas especiais aqui dentro da plataforma. Show de bola! Onde você pode utilizar qualquer produto Windows para deixar o seu sistema totalmente original. Os links vão estar para você na descrição. Fala galera, beleza meus nobres? Acabei de fazer a formatação com a versão 24H2. O que está acontecendo? A MS está bloqueando os PCs, está exigindo que todos utilizem uma conta Microsoft para poder prosseguir com a configuração do sistema. Ah, mas é só tirar o cabo da internet. Não está funcionando. Ah, eu fiz o pendrive com o Rufus. Muitos estão dizendo que não está funcionando. Então, com base nesses relatos, pedindo nosso Instagram e também Telegram, eu resolvi trazer uma nova dica. É nova, é inédita no canal. Nunca fiz isso aqui. Nunca fiz vídeo sobre isso aqui. Dessa forma não, tá? Só para você poder entender, beleza? Então, nas configurações aqui, você vê tudo bonitinho, ele exige, a Microsoft exige que você, né, utilize o seu PC com uma conta MS. Então, nessa tela aqui, o que você pode fazer de cara? Naquela primeira tela que apareceu, não precisa nem chegar aqui não. Nessa primeira tela que apareceu aqui, você pode fazer o seguinte, tá? Olha só. Shift F10. Você vai abrir o prompt comando aqui dentro, tá bom? E aqui, você pode fazer o seguinte, ó. Lá na primeira tela, não precisa nem vir nessas telas aqui não. Beleza? Chegou nessa tela aqui, você pode abrir o prompt comando. Tá aqui, ó. Entrar numa conta Microsoft. Certo? Já instalou o teu drive de vídeo? Drive de vídeo? Deixa eu ver aqui. Ih, já foi. Olha, já foi. Já pulou aqui, tá sozinho. Você acabou de ver. Então, ela tá dificultando o máximo possível. Então, eu não vou deixar. Vou deixar. Eu não vou nem para outra tela, não. Só para você ver. Tinha que ser feita aqui nessa tela. Essa é a verdade. Então, não está aceitando. Você acabou de ver. Eu gravando o vídeo, achei que até o drive de vídeo, mas era não. Era a questão da conta. Tem que ter. Shift F10. Beleza. Vai abrir o prompt comando. Quando abrir o prompt comando aqui, ó. Shift F10. Você vai digitar os seguintes comandos aqui, ó. É net. Tudo maiúsculozinho, tá? Vou colocar certinho aqui. Pronteio. Net. Opa, coloquei errado. Net. Espaço. Use. Espaço. O nome do usuário do PC. Tipo Chico. Daniel. Sairo. Norberto. Norberto. Beleza. Você vai colocar o nome do usuário agora, tá? É só que você colocar o nome do usuário. Vou colocar aqui. Sairo. Espaço. Barra. Tá? A. D.D. Faça isso aqui. Esse é o primeiro comando. Pressione Enter. Comando concluído com isso. Isso aqui já acabou de criar o seu usuário. Conta local. Tá bom? Tranquilo. Beleza? Ah, daí a questão de privacidade. Você vai escolher. Calma, meu amor. E melhor do que o segundo comando é você participar disso aqui. Ou seja, esse notebook gamer pode ser seu. Um Ace Nitro 5 com tela Full HD 144 Hz, NVMe e uma RTX 3050. Pra você jogar o que você quiser. Pra você trabalhar com o que você quiser. Tá? Você vai conseguir trabalhar com o que você quiser. Tá bom? Teclado Retroiluminado. Cara, é um notebook completo. Completasso. Segundo comando, então, quem que vai utilizar é NET. Certo? Só para ouvir. Tá na descrição. Pausa e faz. Ou anota aí pra você, tá? NET espaço Local Group espaço Administrators espaço Syro espaço barra sem espaço ADD. Pressionou aqui, ó. Aí dá um erro. Calma, meu amor. Já deu certo aqui, tá? O último é CD espaço tudo maiúsculo OOB. Pode colocar assim. Aí pressiona Enter. Show. E agora o último. MS, tá? MS OOB, beleza? .exe, não tem erro aqui não, tá? Esse E aqui, que na verdade é um Exem bem bonitinho, né? Shootdown, certo? Para desligar o computador. Esse comando aqui vai desligar o PC, tá? Quem já utiliza ele já vai conseguir digitar facilmente aí. Traço menos R, pressiona Enter. Beleza, ele reinicia. Faz um reiniciamento aqui no próprio sistema, tá? Só com isso, você vai conseguir, então, não passar por essa tela do sistema Windows. Windows, já criou o seu usuário, tá? Um usuário local. E se você quiser utilizar o seu e-mail, que eu recomendo para fazer a ativação digital, essas coisas, tudo que é necessário. Eu estou falando que você não deve, hora nenhuma, tá? E eu mesmo utilizo o meu e-mail aqui para fazer login, porque já configura tudo bonitinho. Mas se não, você pode usar com a conta local. A questão é, às vezes você está formatando um PC para um cliente. Para um cliente. Aí você lá não está com o e-mail do cliente nem sendo. Geralmente ele não vai passar isso para você. Então, aqui, é uma solução para resolver. Você consegue instalar o Windows 11 tranquilamente, certo? Aí fica a critério do cliente aqui. Bota o... Já deixa o usuário local. Aí se ele quiser usar o hotmail dele, essas coisas do tipo, que ele que use. Fato. Beleza? Agora é só ele reiniciar aqui, tá? Enquanto isso, olha só. Eu quero que você, meu nobre, assista esse vídeo aqui, ó. Pesquisa aqui. Como baixar e instalar o Microsoft Office. Tá aqui, ó. Tudo bonitinho para você. Tá os detalhes aqui, tá bom? Versão 16, 19 ou 21. Links... Eu vou até abrir o vídeo aqui. Links... Oficiais Microsoft. Tá aqui tudo bonitinho, galera. Olha só. Olha aqui, ó. Fonte. Microsoft. Os links oficiais, ó. Microsoft.com das versões, tá? Para você ter. Os comandos utilizados. Tá aqui também. O suporte. Tudo 100%. Se você quer ter o Office funcional no seu computador, assista esse vídeo que eu estou falando para vocês aqui, ó. É só assistir, tá? Pronto. Ele vai vir para essa tela aqui. Nome de usuário e senhas incorretas. Calma. Calma, meu amor. O que você faz? Clique em OK, tá? Vai aparecer para você aqui os usuários. Você clica no seu usuário, Cyro. Aí ele vai aparecer para você as opções normais aqui, ó. Estamos preparando tudo. Pronto. Só isso. Mais nada, meu nobre. Aí ele vai passar para a tela de configuração. Tudo bonitinho. Tá? Vai chegar na tela do sistema Windows. Beleza. A tela de configuração e privacidade, tudo. Você pode fazer normalmente. Aí vai chegar no seu usuário. O que você faz? Espera entrar na área de trabalho. E você pode reiniciar o PC. Eu vou reiniciar o PC aqui. Tá em modo rápido para você poder ver. Reiniciou o computador. Você vai ver que não vai ter aquele segundo usuário lá, mas não. Só apareceu só aquela vez, tá? Aquele usuário default lá que apareceu. Tipo erro, usuário de ser incorreto. Aqui é porque está dual boot. Mas olha só. Cessou o sistema normalmente. Até no nosso próximo vídeo. Grupo Cyro Digital.